Olha aqui, para a Pomba Gira você oferece o mel para que possa estar adoçando o seu caminho, lhe ajudando, lhe orientando em tudo aquilo que você precisa. Como nós queremos resolver uma causa, nós temos aqui uma vela que estaremos oferecendo. Neste caso aqui, uma vela para a Pomba Gira na cor vermelha, porque você quer resolver. Então é a força, a energia do vermelho que estará vibrando no seu caminho para lhe ajudar. Outro elemento aqui, para a Pomba Gira que você pode estar oferecendo. Olha só gente, aqui ó, pétalas de rosas.